Tudo isso Não teve um motivo Começo a perguntar Se algum dia eu cheguei a acreditar Que eu teria filhos Ou que eu conheceria o mundo Que eu passaria a vida com alguém Tive amigos que se tornaram irmãos Amores imperfeitos em cada situação Amei sem ver pecado e li o mundo igual criança Não perdi a essência que eu tinha quando na infância A quem fiz mal eu só peço perdão Não muda o que passou mas te peço perdão Que ao menos uma parte das pessoas com quem andei Saibam que foram importantes pra mim Peço pro universo um pouco mais de calma Que eu preciso amar antes de sumir daqui Se eu puder ficar eu vou mudar o mundo Deixar de ser ranzins e reclamar de tudo Me proteger dos meus impetos tão comuns Vou te ligar quando tudo acabar Prometo não cometer os mesmos erros Que essa vida é tão louca não tem recomeço Me leva pra viajar Me tirar pra sua dança Eu cheguei na primavera com as flores da infância Meu caminho até aqui Me diz tanto ao meu respeito Me desculpe a quem errei Hoje eu retorno de outro jeito Me leva pra viajar Me tirar pra sua dança Eu cheguei na primavera com as flores da infância Meu caminho até aqui Me diz tanto ao meu respeito Me desculpe a quem errei Hoje eu retorno de outro jeito Já tive calma, já tive pressa E meus calma, chorei a peça Morri de rir, não cumpri promessas Mas no final só quero estar com ela Que faz de contar que a vida não é dura Que num abraço me oferece a cura Sinto meu chão caindo um segundo Quero sorrir e agradecer por tudo Peço pro universo um pouco mais de calma Eu preciso amar antes de sumir daqui Se eu puder ficar eu vou mudar o mundo Deixar de ser ranzins e reclamar de tudo Me proteger dos meus ingredos tão comuns Vou te ligar quando tudo acabar Prometo não cometer os mesmos erros Que essa vida é tão louca não tem recomeço E eu peço pro universo um pouco mais de calma Eu preciso amar antes de sumir daqui Se eu puder ficar eu vou mudar o mundo Deixar de ser ranzins e reclamar de tudo Me proteger dos meus ingredos tão comuns Vou te ligar quando tudo acabar Prometo não cometer os mesmos erros Que essa vida é tão louca não tem recomeço